Fala aí galera, mais uma vez no Keydrop, hoje pra fazer doideira galera, vamos abrir 10 mil reais em caixas de skins de CSGO, vai ser doideira E o negócio é o seguinte, na última vez que eu vim aqui no Keydrop, eu tripliquei a minha grana, fiz um lucro absurdo E fiquei com duas skins que eu não tenho muito interesse em coletar pro meu inventário Que é a AK Fire Serpent, não tem necessidade porque eu já tenho uma AK muito louca E a Karambit Marble Fade, que tá em Minimal Air, mas também não tem necessidade porque eu já tenho uma dessa Factory New Por esse motivo, eu vou vender as duas skins, o que deu pra gente 10 mil reais aqui no Keydrop E a gente vai fazer doideira, eu acho que vai ser a vez que eu mais abro caixas caras de uma vez só A ideia é vir aqui nas caixas mais caras, logo de cara Temos a caixa da Dragon Lore, temos a caixa da HAL Essa caixa aqui temática da HAL, acho que ela é um pouco mais interessante, que daria pra eu abrir logo de cara Cinco delas, mano, 10 mil reais em caixas de uma vez só Mas eu não vou abrir cinco de uma vez, vou começar abrindo um Min aqui, um Mild, só pra ver o que que cai, né Vamos ver, Karambit Quinson, mano, isso daqui seria muito valioso Nossa, olha como que eu já começo O meu foco vai ser tentar pegar alguma skin muito louca Então vamos começar tentando voltar essa luvinha pra uma skin de 400 dólares, que seria o preço da caixa E aí tem uma caixa, nossa Não tava no planejamento ripar o preço de uma caixa de uma vez Mas agora eu vou abrir duas de uma vez só, vai Cara, aqui se cair um drop insano, tipo a própria HAL Compensa pra caraca, mano, Alpe The Prince Nossa Nooooooo Alpe The Prince minimal wear, mano E ainda veio a luva Mano Esse foi o melhor drop que eu já dropei no que drop Deixa eu dar uma olhada no meu perfil Cara, antes tava uma M4-1S Night aqui Agora, o melhor drop atualizado Alpe The Prince minimal wear Caraca, mano, que isso, velho 3.400 dólares Deixa eu ver aqui A gente tá com 4.000 dólares Mais 800 dólares ainda na carteira Agora o que eu penso Será que eu paro ou será que eu continuo? Eu acho que já dá pra parar por aqui, velho Sinceramente, mano Porque, sei lá, mano Tentar um upgrade por alguma coisa mais cara do que essa Alpe Seria muito arriscado, mano Mas muito arriscado Não vou correr esse risco Mas de qualquer forma Antes de fazer qualquer coisa Eu vou ter que abrir mais duas vezes essa caixa Que caixa absurda, velho Eu nunca tinha dropado nada tão insano no que drop, velho Putz, essa luvinha tá me perseguindo, né, mano Essa luvinha tá me perseguindo, velho Vai, pelo menos podia cair alguma coisa melhor Não, mano Essa luva não, velho Pelo amor de Deus, mano Como que não quer nada Eu vou tentar um upgrade maluco aqui Hoje eu tô com uma sorte fora do normal, velho Eu vou tentar sair com duas Nossa, mais 5% Eu vou tentar sair com duas Alpes, mano As Alpes mais fodas Não, tudo bem, tudo bem Galera, peguei essa incrível Alpe The Prince Pro meu inventário no CSGO, mano Que Alpe irada, velho Minimal Air O que tá bom, tipo Não tem muita diferença da Minimal Air Pra Factor New E eu gosto pra caramba da Alpe The Prince, mano Tem gente que talvez não goste Prefira ir a Dragon Lore Claro, Dragon Lore é mais insana Mas a The Prince é tipo uma budget Dragon Lore, tá ligado? Uma Alpe que não é tão cara E encaixa muito bem com praticamente todos os inventários Eu ainda deixei lá no Keydrop mil dólares Que são aquelas duas luvinhas Eu não vou usar elas no inventário Tipo, não faz muito sentido E eu fiquei com um pouco de medo de dar um upgrade e tal Então eu vou voltar aqui no Keydrops aqui alguns dias Vender essas duas luvas E a gente vai ter mil dólares, né? Cinco mil reais pra abrir caixas Então acompanhe o conteúdo aí do canal Se inscreva, ativa o sininho Acho que hoje eu fiz a melhor abertura de caixas já feita no Brasil, mano Não tem como, tá ligado? Dá pra gente tentar coisa mais doida? Dá pra tentar, mano Dá pra tentar uma Dragon Lore com 10% de chance Alguma coisa assim Mas eu acho que essa The Prince aqui Com a minha luva Crimson Kimono Max Red Ficou de outro nível Então a gente se vê na próxima, galera Tamo junto Valeu aí por acompanhar Falou!